Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salmo 115. Conservei a confiança ainda quando podia dizer, em verdade sou extremamente infeliz. Em meu pavor eu dizia, o homem é um apoio falaz, mas que poderia retribuir ao Senhor por tudo o que Ele me tem dado. Eu irei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor. Na presença de todo o povo, é penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou vosso servo, vosso servo, filho de vossa serva. Quebraste os meus grilhões, irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no recinto, ó Jerusalém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse versículo eu acho ele muito lindo. Como erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Mas que poderei atribuir ao meu Senhor? Mas que poderei atribuir ao Senhor por tudo o que Ele me tem dado? Deveria ser uma pergunta, todos os dias nós deveríamos fazer essa pergunta para nós. Deus é tão acessível que você sempre pode alcançá-lo. Ele se inclina e ouve a sua voz. O amor desse salmista pelo Senhor aumentou, porque ele teve resposta às suas orações. Se você se sente desencorajado, lembre-se de que Deus está próximo. Ouve cuidadosamente. Cada oração responde a cada um, a fim de dar-lhe o melhor. Deus permanece perto de nós até na morte. Quando alguém que amamos está de partida, podemos ficar irritados e sentir-nos abandonados. Mas aqueles que creem como santos, os mártires, são preciosos para Deus. Ele escolhe cuidadosamente o momento em que serão chamados à sua presença. Que esta verdade lhe dê o conforto quando você perder uma pessoa amada. Deus vê tudo a cada vida, é valiosa para ele. Por isso a declaração de Jesus em Mateus 10, 29. Então, que você reze muito esse versículo. Mas o que poderei retribuir ao Senhor? Por tudo que ele me tem dado, erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.